Pra que que serve um amigo? Pra rachar a gasolina? Emprestar a prancha? Recomendar um disco? Dar carona para a festa? Passar a cola? Caminhar no shopping? Segurar a barra? Todas as alternativas estão corretas. Porém, isso não basta para guardar um amigo do lado esquerdo do peito. Milan Kundera, escritor tcheco, escreveu em seu último livro, A Identidade, que a amizade é indispensável para um bom funcionamento da memória e para a integridade do seu próprio eu. Chama os amigos de testemunhas do passado e diz que eles são o nosso espelho. Que através deles podemos nos olhar. Vai além, diz que toda amizade é uma aliança contra a adversidade. Aliança sem a qual o ser humano ficaria desarmado contra os seus inimigos. Verdade verdadeira. Amigos recentes custam a perceber essa aliança. Não valorizam ainda que está sendo construído. São amizades não testadas pelo tempo. Não se sabe se enfrentarão com solidez as tempestades ou serão varridos numa chuva de verão. Veremos! Um amigo não racha apenas a gasolina, racha lembranças, crises, choros, experiências, racha a culpa, racha segredos. Um amigo não empresta apenas a prancha, empresta o verbo, empresta o ombro, empresta o tempo, empresta o calor, empresta a jaqueta. Um amigo não recomenda apenas um disco, recomenda cautela, recomenda um emprego, recomenda um país. Um amigo não dá carona apenas para a festa, te leva para o mundo dele e topa conhecer o teu. Um amigo não passa apenas cola, passa contigo um aperto, passa junto um réveillon. Um amigo não caminha apenas no shopping, anda em silêncio na dor, entra contigo em campo, sai do fracasso ao teu lado. Um amigo não segura barra apenas, segura a mão, a ausência, segura uma confissão, segura o tranco, o palavrão, segura o elevador. Duas dúzias de amigo assim, ninguém tem. Se tiver um, amém.